Que tal se tornar um programador Java de elite e dominar a linguagem mais poderosa do universo da programação? As matrículas para o curso Especialista Java estão abertas. Nesse curso, você vai mergulhar a fundo nos fundamentos sólidos da linguagem, vai aprender orientação a objetos avançada e vai desvendar os segredos da produtividade com a poderosa IntelliJ IDEA. E além disso, vai se tornar um mestre na manipulação de arquivos, vai lidar com exceções como um expert e vai explorar o mundo dos bancos de dados com o JDBC? Nossa, e muito mais! Não perca tempo, garanta agora mesmo a sua vaga. Clica no link.